Que que é isso ai? Ai meu Deus! Ficou muito bem feito! Pau velho ali velho! Tá maneiro mané! Gostou? Ai que filha da puta velho! Quem foi? Davy Jones! Eta! Saiu! Cadê o... Caralho! Por que vocês estão mais rápido aqui ao dislike? O Didi desistiu? Pô! Eu vi que começou só agora! Nossa! Tava vendo pornô! Tava vendo pornô! Tava vendo pornô óbvio! Filha da puta! Eu vou no corpo! Ah! Hehehehehehe! Tava vendo o Jairzão! Caralho! Tava Jones arrombado mané! Moleque eu subi muito alto! Filha da mãe velho! Depois eles viram pros outros e falam assim não po! Ele é meu amigo! Meu palo! Acelera a porra! Olha lá! Olha lá! Tô na parada aqui! Vou no corpo hein! Tô na parada aqui! Vou no corpo hein! Dj! Roda aí! Ó vai fazer o gol agora hein! Ó é hora do gol em! Roda! Roda aí! Porra dá, relaxa, relaxa Nossa, como é que vocês não bateram ali E fizeram um win Treinando curva com o Dr. Ray Peguei o carro errado Mano, eu vou tentar segurar aqui Pra não ir muito alto Caraca, vai muito alto, irmão É, eu já segurei aqui Não sei se vai dar certo, deu certo Eita, caiu o pneu O caralho, chovi na tua frente, seu otário Ih, rapaz, me passaram aqui Fecha os outros Que que é isso aí? Muito bem feito Muito obrigado aí, ajuda dos dois, tá? Caraca, o meu carro bugou, velho Caralho, mano Caralho, quem foi esse aqui que chegou gritando igual a bicha louca? O Didi Tem o helicóptero na casa de alguém Na casa do Didi Tudo acontece na casa do Didi A única coisa que não tá na casa do Didi é a mãe dele Ah, Igor, pelo amor de Deus, hein Filho, porra Os dois tão se matando aí, tá facilitando um pouco pra mim Carro, velho São duas voltas, Dinata? São duas voltas Foi também o... Ah, mas foi muito bem construído essa corrida, pelo menos, né? Tem isso O cara perdeu umas horinhas, hein? Fizemos um gol A pista ficou muito bonita, mesmo Tô ligado, tô ligado É isso, né? É Ó, vou pegar o cavaco Quinta mão Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Puta, aí eu vou cair naquele negócio Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Caralho 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 Tá, só vou te dibrar Linda ainda Tô chegando Pô, foda essa hora que vai altão, mané Ó, 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 fica pra trás, né? É uma merda Esse carro não pega isso aqui nunca, cara Não pega mesmo, não É, mais ou menos Eu peguei o trouxa do... É, mas você me pegou no ar ali Foi foda Vai se foder Eu vou 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 Segunda vez que você me bate no ar, velho É, mano, o bagulho aqui é doido, irmão O bagulho é doido, chola mais Ô, diretor, o Igor tá te perseguindo, é isso? Sim, cara No ar ele me Sei lá, acontece Ah, tadinho dele, ah Eu vou te emprestar a mãe do Didi Tá, então Então tá bom, então Tá, eu até resolvi Resolvido É, rapaz Você tá que começou, Igor Eu tô quase passando por ali, velho Eu tô fazendo um vídeo ainda em vídeo, Alex Lembra que aconteceu duas outras vezes, né? Só pra Fazer uma coisa útil aí, ô Igor Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Tem umas lombadas no meio desse negócio, né, cara? É o que, gente, Neto? Tem umas lombadinhas, não tem? Tem, tem Carro levantado E as linhas, vinha em relevo Cara, eu não entendo nada Será que sobe tudo aqui, mãe? Vai, acelera Acelera, Jesus Ih, corre, tá? David Johnny Oi, meu amor Tô chegando Tô, véi Eita o Didi, caralho O Didi, filha da puta David Johnny Ô, Igor Faz alguma coisa boa aí David Johnny Vai escudir os dois Eu vou passar David Johnny Véi, pode vir Pode vir quente Ele tá bolado, mulher Caralho, só Quantas horas da porra Eu tô bolhado Eu tô bolhado Quem é tu, Cavaco? Puta que pariu, cara Olha aí, rapaz Porra, moleque Essa corrida aqui, moleque É só pra quem é bandido, rapaz É só pra quem é... É só, rapaz Que que aconteceu aí, Dejato? É só pra quem é vida lenta Ah, fui pro alto Demorou a cair, ué Ah, esse viado aí me derrubou no alto Você me derrubou no alto É só pra quem é bandido Ih, cara, você tá pegando a mão Joga pra quem é bandido Ô, Loco Pô, esse é o retorno transante Do vovô do gueto Porra Pum Porra, moleque Tô muito feliz, moleque Caralho Se eu não fosse acontecer Na minha vida Nos últimos meses Porra, vai ver como Minha vida tá uma merda Caralho Ganhou uma corrida GTA Ah, bora Ah, bora Pai, a vida aí O ano já Moleque, a Mariana Vim fechar a janela Porque eu tô gritando muito Fala tudo Daqui a pouco parece polícia aí Tá de boiagem aí? Eu tô de XF Eita Não tá tão ruim XF é maneiro, pô Podia ser pior, vai Eu tô com X também Eu tô com X também Vai, eu ganhei de boiagem Rapaz, corrida é só velocidade É só acelerar isso aqui Não Já vou passar Olha, olha, olha Onde eu tô no corpo David Jones Eu quero só Ai, merda, caralho Eita, porra Ai, moleque Vai mostrar que a sujeira Eu tentei rodar o DJ Eu me fudi Passei direto Ai, meu Deus Você tentou rodar eu Seu cachorro Safado Cara, eu tô nerfando Dez vezes aqui, cara Sai, miadão Sai, sai Não, não, não Nossa, eu me fudi muito agora Nossa Moleque Desculpa, Dinato É, desculpa Caraca, ainda fiz uma manobra radical Caraca, ainda fiz uma manobra radical Que valeu Eu tô pegando o ninho de sobrino 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 Caraca Puta Que sobrino Sobrino Eu tô subindo freado Eu tô subindo freado Eu quero você Eu quero é você Le Trap Quase que rolou o Trapassations Ai Nossa E eu tô vendo tudo de perto Cara, esse carro ali bate a cabeça ali E roda Muito rápido, né, cara Igo Roda não, Igo Eu tô rodando não E você? Eu tô Demais Adeus Não Olhar Olhar Eu tô ali, ó Eu tô ali, ó Eita, caralho Eita, caralho Bagulho, tá doido Vai rodar Caraca Fica pra trás, moleque O bagulho aqui é coisa Acho que é o final agora, hein É o final, hein Sai, vai pra órbita Fui pra órbita mesmo Fui pra órbita Caralho, fui pra órbita Filha da puta Nossa Filha da puta, me empurrou, mané Sua mãe é minha Cara, no final Fui, pô, Didi Ai, a batalha foi como? Gostei, moleque A técnica do Didi Ele me empurrou pra órbita Filha da puta Meu Deus, eu tô só nele Ele me empurrou Eu tô só o caralho Tu veio com tudo no meu futuro E aí E aí Legenda Adriana Zanotto